Chegou o novo Volvo VM. Agora com caixa de câmbio iShift. Um caminhão forte e inteligente que escolhe a marcha certa em milésimos de segundo. O resultado é mais conforto, economia de combustível e disponibilidade para ir mais longe. A estrada nunca foi tão tranquila. Novo Volvo VM iShift. É assim que todo caminhão deveria ser. É assim que todo caminhão deveria ser.